Oi Juliette Eu pedia dois salgados e um beijo E um copo de suco ela me dava Mas ela se inscreveu no site Daqueles que procuram sua mulher bonita Logo desapareceu da minha cidade Foi o grande amor da minha vida Oi Juliette De menina do balcão da lanchonete Oi Juliette Virou modelo agora musa do Nordeste Oi Juliette De menina do balcão da lanchonete De Juliette Virou modelo agora musa do Nordeste Faz isso comigo não mulher Mural do forró Mural do forró Mural do forró Mural do forró Ai que saudade daquela garçonete Dos tempos que a gente se pegava Eu pedia dois salgados e um beijo E um copo de suco ela me dava Mas ela se inscreveu no site Daqueles que procuram sua mulher bonita Logo desapareceu da minha cidade Foi o grande amor da minha vida Oi Juliette Oi Juliette De menina do balcão da lanchonete Juliette Virou modelo agora musa do Nordeste Oi Juliette De menina do balcão da lanchonete Oi Juliette Virou modelo agora musa do Nordeste Oi Juliette Oi Juliette Oi Juliette De menina do balcão da lanchonete Oi Juliette Virou modelo agora musa do Nordeste Oi Juliette Oi Juliette É isso aí papai Manda aqui um ponte Eu prometo que tem juízo Chama pra ver Chora tô tentando te esquecer Desfazendo das lembranças que você deixou De todas as vezes que a gente se amou Mas pode curtir tua liberdade Esquece você pois eu não consegui E arrume outro cara Que te faça feliz Chora pra seu papai Corelão Verão 2021 E sabe aquela camiseta que você usava pra dormir Pra não sentir seu cheiro Nem entrar em desespero Como ela eu sumi Sabe aquela toalha que secava com teu lindo corpo O que eu fiz nem te conto Nunca mais ouvo base capa com leite pra ninguém No ponto Você desce o pendrive de motão Nem quero ouvir mais Apaguei as mensagens que a gente trocava E quem falava Adoro tu demais Chora tô tentando te esquecer Desfazendo das lembranças que você deixou De todas as vezes que a gente se amou Mas pode curtir tua liberdade Esqueci você pois eu não consegui E arrume outro cara Que te faça feliz Estou de coração Nunca mais ouvo base capa com leite pra ninguém No ponto Você desce o pendrive de motão Nem quero ouvir mais Apaguei as mensagens que a gente trocava e que falava Adoro tu demais Juro tô tentando te esquecer Desfazendo das lembranças que você deixou De todas as vezes que a gente se amou Mas pode curtir tua liberdade Esqueci você pois eu não consegui E arrume outro cara Que te faça feliz Juro tô tentando te esquecer Juro tô tentando te esquecer Desfazendo das lembranças que você deixou De todas as vezes que a gente se amou Mas pode curtir tua liberdade Mas pode curtir tua liberdade Esqueci você pois eu não consegui E arrume outro cara Que te faça feliz E arrume outro cara Que te faça feliz Tá querendo um jantarzinho a dois Bem chique eu e tua luz de vela Tomando vinho tido francês Favela venceu Salve favela Já reservei uma suíte Cinco estrelas Pra minha bebezinha Com bafinho de hortelã Tu não bota fé Que eu te levo pra Paris O nosso voo sai a cinco da manhã Tu quer voar? Já sabe que eu vou te pegar daquele jeito Na cama de um arranha-céu Com vista pra torre Eiffel Que tal tu conhecer Paris Me beijando de pernas pro ar Tu quer voar? Já sabe que eu vou te pegar daquele jeito Na cama de um arranha-céu Com vista pra torre Eiffel Que tal tu conhecer Paris Me beijando de pernas pro ar Tá gostando né? Chega naquele jeito papai Isso é módulo no forró Explode coração Cê tá querendo um jantazinho a dois Bem chique eu e tua luz de vela Tomando um vinho tito francês Favela venceu, salve favela Já recebei uma suíte e cinco estrelas Pra minha babyzinha com um batinho de hortelão Tu não bota fé que eu te levo pra Paris O nosso voo sai às cinco da manhã Tu quer voar? Já sabe que eu vou te pegar daquele jeito Na cama de arranha-céu com vista pra torre Eiffel Que tal tu conhecer Paris? Me beijando de pernas pro ar Tu quer voar? Já sabe que eu vou te pegar daquele jeito Na cama de arranha-céu com vista pra torre Eiffel Que tal tu conhecer Paris? Me beijando de pernas pro ar Tu quer voar? Já sabe que eu vou te pegar daquele jeito Ai, que delícia Me beijando de pernas pro ar Chama na pressão Não é não do forró É... Desfaz todas essas malas Não sai naquela porta Vem senta-me, escuta-me Não mate essa paixão Nem tudo o que vivemos Por alguém que nem te conhece E não se deixe levar Por todos os que dizem Só me deixe provar Todos os que querem nos fazer o mal Dá-me cinco minutos e nada mais Só cinco minutos e assim verás Preciso te dizer que nunca te esqueci Que meu amor foi feito somente pra ti Dá-me cinco minutos e nada mais Você é o meu mundo de amor e paz São só cinco minutos pra te conhecer De todo o amor que sinto por você Oh Morenão do flor Desfaz todas essas malas Não sai naquela porta Vem senta-me, escuta-me Não mate essa paixão Nem tudo o que vivemos Por alguém que nem te conhece E não se deixe levar Por todos os que dizem Só me deixe provar Todos os que querem nos fazer o mal Dá-me cinco minutos e nada mais Só cinco minutos e assim será Preciso te dizer que nunca te esqueci Que meu amor foi feito somente pra ti Dá-me cinco minutos e nada mais Você é o meu mundo de amor e paz São só cinco minutos pra te convencer Dá-me cinco minutos e nada mais Só cinco minutos e assim será Preciso te dizer que nunca te esqueci Dá-me cinco minutos e nada mais Você é o meu mundo de amor e paz São só cinco minutos pra te convencer De todo amor que sinto por você São só cinco minutos pra te convencer Alô, meu Rio Grande do Sul Alô, meu Paraná Alô, Santa Catarina Toma que é sucesso, bebê Tente um santo dia Mas um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música No rádio, na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e o seu nome apareceu Agora há pouco um vídeo no YouTube E como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Vem a pouco para o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai, desde já que entrou Na minha vida a leva é toda sua Quero aquele beijo de baranda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve tá usando o seu perfume Chama na canhota, papai Moura e não no forró Todo santo tinha mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música No rádio, na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e o seu nome apareceu Agora há pouco um vídeo no YouTube E como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai, desde já que entrou Na minha vida a leva é toda sua Quero aquele beijo de baranda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve tá usando o seu perfume Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai, desde já que entrou Minha vida a leva é toda sua Quero aquele beijo de baranda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve tá usando o seu perfume O vento deve tá usando o seu perfume O vento deve tá usando o seu perfume Morinão Explode coração Simona demais, sucesso é morinão do forró Alô Brasília, alô Goiânia Ó, nós ao vivo aqui, bebê Chama Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô colhendo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Morinão do povo Chama Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô colhendo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você corre pra me atacar e eu só com um descontro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Versão Brasileira Como é que é rapaz? Mas tá louco Chama na grande, papai! Oh, baby! Que saudade, Didi, deixa louco e beijar na sua boca e chamar de sapata No espelhado, nós dois suada, puxão de cabelo e tapam na rata Que saudade, Didi, deixa louco e beijar na sua boca e chamar de sapata No espelhado, no espelhado, nós dois suada, puxão de cabelo e tapam na rata Chama na brava aí Boa! Ai, que delícia Mora em do lado, rola! Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando bem gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapão na sua cara Eu, com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, voz do suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Que saudade de te deixar louca E beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, voz do suado É puxão de cabelo, é tapão na raba Só sucesso, papai Olha, não, velho, respira-se Versão brasileira É o que, menino? Não é beta-richa, não Você quer beta-richa? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então Estouro, meu bebê Vitor Fernandes, sucesso, pergunto Vamos junto Esporte, coração Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo O acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Então volta Chama, gata, papai César Moreno, Moreno do Forró Alô, Robertinho, meu parceiro Alô, galera de Telfontone Alô, minha Bahia, alô, meu povo Moreno do Forró É sucesso total Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o bagaço tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Chama que aqui é pressão, papai! É pra dançar! É pra dançar! César morreu Oh, morenão, por favor Oh, meu Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do vale não toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo e se beija Eu bebo e se beija Enquanto o som do vale não toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo e se beija Eu bebo e se beija Alô, Tocatins! Eu bebo e se beija Eu bebo e se beija Enquanto o som do vale não toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo e se beija Eu bebo e se beija Eu bebo e se beija Esse carinha da sua cidade A todo custo quer ser eu Parcelou até a tatuagem Aquela que escolhi Ele escolheu Usa a mesma marca que eu uso Mas tudo que ele usa Mas tudo que ele usa nem é original E ele nunca vai tá no meu patamar Tu usa ele quando é só pra figurar Se for pra namorar Se for pra namorar Se for pra se estressar Se for pra se estressar Chama ele lá Se for só pra te ver E a gente nem perder Chama meu dublê Chama, chama, chama Maranhão, verão 2021 É sucesso total Esse carinha da sua cidade A todo custo quer ser eu Parcelou até a tatuagem Aquela que escolhi Ele escolheu Usa a mesma marca que eu uso Mas tudo que ele usa nem é original E ele nunca vai tá no meu patamar Tu usa ele quando é só pra figurar Se for pra namorar Eu tô em dreja Se for pra se estressar Chama ele lá Chama ele lá Se for só pra te ver Chama meu dublê Chama, chama, chama 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 meu dublê Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama, chama Chama, 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 chama Eu perdi o grande amor da minha vida Pisei na bola azul que não tem volta Só porque eu fui beber com uma amiga das antigas Esse foi o motivo da briga Até porque só foi um parto de latinha Foi, foi, foi nada A gente ficou doido e depois foi parar no motel Pensei que ela nunca ia saber Ninguém esconde nada de uma mulher Agora eu tô sem ela e sem amiga E o que é que eu vou fazer? Será que eu pago de beber? Vou na casadela pra ver se a gente volta Vou lá pro logo dessa vida Chamo as rapariga e viro logo um vida torta Será que eu paro de beber? Vou lá na casadela pra ver se a gente volta Vou logo logo dessa vida Chamo as rapariga e viro logo um vida torta Chama o meu orinhão, meu fó Esse sim faz a festa Foi, foi, foi nada A gente ficou doido e depois foi parar no motel Pensei que ela nunca ia saber Pensei que ela nunca ia saber Ninguém esconde nada de uma mulher Agora eu tô sem ela e sem amiga E o que é que eu vou fazer? Será que eu pago de beber? Será que eu pago de beber? Vou lá na casadela pra ver se a gente volta Vou lá pro logo dessa vida Chamo as rapariga e viro logo um vida torta Será que eu pago de beber? Vou lá na casadela pra ver se a gente volta Vou lá pro logo dessa vida Chamo as rapariga e viro logo um vida torta Até assim papai ou a gente puser ou desanta de vez Chamo as rapariga e viro logo um dia Chamo as rapariga e viro logo um dia Treme, 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 treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Você com esse gêmeo e lixo Mexendo assim vai acabar de me matar Chamo a canhota, papai, bate no forro do sujeito por baixo Chamo a manhã do forró É pra dançar! Quando ela chega na balada todo mundo nota A galera toda vai chegando em sua cola O corpo dessa louca é uma escultura feita a mão Anda com a bundinha empinada pra chamar mais atenção Mas eu tô ligado que ela gosta mesmo é de chegar chegando num salão Sabendo disso eu vou dizer pra ela Oh, delícia! E aí, bebê? Fiz pra você essa canção Menino empino, bumbum, treme, treme, treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Eu tô a vinha de te ver Menino empino, bumbum, treme, treme, treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Você com esse gêmeo e lixo Mexendo assim vai acabar de me matar Quando ela chega na balada todo mundo nota A galera toda vai chegando em sua volta O corpo dessa louca é uma escultura feita a mão Anda com a bundinha empinada pra chamar mais atenção Mas eu tô ligado que ela gosta mesmo é de chegar chegando no salão Sabendo disso eu vou dizer pra ela Oh, delícia! E aí, bebê? Fiz pra você essa canção Menino empino, bumbum, treme, treme, treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Eu tô a vinha de te ver Rebola, 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 rebola Menino empino, bumbum, treme, treme, treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Eu tô a vinha de te ver Rebola, 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 rebola Menino empino, bumbum, treme, treme, treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Você com esse gêmeo e lixo Mexendo assim vai acabar de me matar Menino empino, bumbum, treme, treme, treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Eu tô a vinha de te ver Rebola, 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 rebola Menino empino, bumbum, treme, treme Dá uma empinadinha e geme, geme, geme Você com esse reme lexo Mexendo assim vai acabar de me matar Chama o piseiro e se abone no forró Seu história e com ele Sorriso forçado na pose de casa Enquanto aqui a gente se curte gostoso Sem ser oficial Ele te conta a história da vida chata dele Enquanto a gente faz história no colchão Sem aliança, tu me chama E eu tô ponta e é só roupa no chão Vem! Delicinha sem rotina Melhor em off Relação clandestina Melhor pra gente Relação clandestina Em nome de Life in Place Reino Bauru Vip Motors J.P.O.A.V. Vem! 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 Glória não, era um dois mil e vinte Aquela transa louca Gravizinho, a fofoqueira vai ouvir E vai bater o desespero Quando tu saber que a outra me chama de amor E vai bater o desespero Vai encharcar seu travesseiro De tanto chororo E vai bater o desespero Quando tu saber que a outra me chama de amor E vai bater o desespero Pra encharcar seu travesseiro De tanto chororo Quer dizer que dessa vez é nosso fim Repete aí, manda áudio que eu vou salvar Só não me liga, depois come mimimi Me perdeu, já sabia onde eu vou parar Em outra cama, beijando outra boca Vai ter insônia quando for tempo pra dormir Imaginando aquela coisa louca Que a vizinha fofoqueira vai ouvir E vai bater o desespero Quando tu saber que a outra me chamar de amor E vai bater o desespero Vai encharcar seu travesseiro de tanto cheiro E vai bater o desespero Quando tu saber que a outra me chamar de amor E vai bater o desespero Vai encharcar seu travesseiro de tanto choror Se mora de mais sucesso, safado estourado Chama na canhó, fala bem Olha não, verão, dois mil e um chão Não é bem como você pensa que esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa que esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu 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 Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando a localização Hoje vai ter festa no colchão E aí? Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu gordinho preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama, bebê Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando E sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu gordinho preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu gordinho preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu gordinho preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Aqui é assim, viu? Só toca sucesso Alô, tá cheio de uma coisa Só sucesso Moridão do Forró Revestor 2021 Chama Moridão do Forró O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou sozinho aqui Comprei uma cachaça pra nós dois tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas e já são quase onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Ô Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia É isso aí bebê, agora eu repito em 2021 Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou sozinho aqui, comprei um assombrás pra nós dois tomar Tô te esperando aqui no bar, marco sete horas e já são quase onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, aonde você vai com esse guitarrista? Letícia, oh Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Se mora demais, sucesso! Bola, tá sítio! Lá pode um estourado, papai! Chama, canhota! Mourinho, por favor! Você vai deixar a porta aberta pra nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica aí só disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se te saudade Se te carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sol pra dançar Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Oh, 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 oh Orelhão é o dois mil e vinte Você vai deixar a porta aberta pra nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você fica aí só disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se tem meu WhatsApp Se tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Chama, bebê E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Eita que suíme gostoso, meu pai Chama, canota Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau